Mas de noite é ruim demais pra filmar A frente, linda, o leão do leão Tem que vim de dia, ali ó O leão filmou? Ali na loja? Não, o leão, o leão tem a estátua Não, vou ver, vai ficar vim de dia aqui pra filmar Agora não tem graça Vem, é porque é muito linda a minha série Ah, eu sei, já vim de longe Deu pra ver Cadê Vanessa? Sohia A ver, que está Marcos! 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 Amém. 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 Sendo a foto. Eu tenho uma foto. Rafael. Você está filmando? E aí, Júlio, tá filmando, hein? Júlio, tá filmando, hein?